Fala galera do canal Segue o Jogo Galera, o Aladim que ele teve um trolou no sequestro Hoje chegou a vez dele Hoje, ó, chamei o Guizão aqui Pra participar da trollagem Porque o Aladim foi lá na casa do MS2 Pra gravação de amanhã O MS2 tá sabendo essa trollagem Como os pais do Aladim também Daí o MS2 tá dando uma enrolada nele Até que a gente chega A gente vai preparar o palhaço aqui E o palhaço vai ficar embaixo Tem que ir lá buscar a cama, né? E lembrando que o pai do Aladim foi buscar a mãe do Aladim No serviço, não tem ninguém E o que o pai do Aladim deixou com você aí? A chave da casa O pai do Aladim, a mãe já sabia Galera, é isso aí Vai ser muito sinistro, vai dar um infarto nele Então leva a casa aí pra gente poder entrar E já ir preparando Ele tá buscando a câmera, deve estar chegando aí Ele foi buscar a câmera pra gravar amanhã A carta do MS2 é pertinho Não, 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 o MS2 falou assim que vai enrolar ele uns 20 minutos lá Dá pra gente fazer tudo, tranquilo Tô boligoso Galera, aqui é o quarto do Aladim Aqui é o quarto do Aladim Aqui é o quarto do Aladim Peraí Pode falar Peguei a GoPro aqui Ela tem o Wi-Fi O que a gente vai fazer? Quando eu tô no celular O produtor e o Bolivão vai ficar lá em cima escondido Vai pôr ela no ponto estratégico ali E a gente vai estar acompanhando tudo pelo celular, galera Olha aqui Vamos, Bolivão Olha isso aqui Última geração É, tá uma propaganda aí Que GoPro que é essa aí É, aqui É, boa, hein, cara Gostei Vamos, vamos, vamos Vamos posicionar no quarto do Aladim Ó, ó, ó Tem que pegar um ângulo De cima Mas não vai ficar muito a vista dele, não, cara? Não, olha aí Olha aí Deixa eu ver A luz vai estar apagando, né Pensando bem Então bota a máscara aí E você vai ficar onde? Vou ficar de bola na cama De bola na cama Agora vamos ver se ele vai caber, né Porque... Não, vamos, vamos Então bota a máscara aí Vamos, vamos, vamos Nós só tem mais 10 minutinhos Vai, vai, vai Manda mensagem para a MS2 aí, ó Manda mensagem para a MS2 Para dar uma enrolada nele, Bolívia Galera, Halloween hoje Dia 31 de outubro Guizão Pô na máscara Ele acabou de assistir o filme Ele acabou de assistir o filme E tinha coisa lá na casa do Bolívia Ele deve estar com esse filme na cabeça Vai, vai, vai Entra debaixo da cama aí Para a gente ver Entra debaixo da cama Será que vai caber, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pegue Se eu usar a cama boa Que você já ferra Não coube Não coube? Gente, o palhaço não coube na cama Então a gente vai ter que ir para o plano B, hein? Não, não, não Vai, vai, vai Vai, levanta aqui, ó É só para entrar aqui, ó Vai, vai, entra Você é uma assistente Como é que eu saio, pô? Faz o seguinte Fica no quarto do pai E da mãe do Aladim Porque com certeza ele não vai lá A mãe aqui, ó Aqui, ó Aí depois eu venho aqui Quietinho e saio aqui Por que no banheiro Não, no banheiro Eu estou adiante Não, é aqui, ó Vou ficar aqui Não vai vir na cozinha Primeiro lugar Que um cara jovem Vai ao quarto Primeiro lugar Mas você não foi Não, faz o seguinte Fica na área do fundo, hein? Na área? Na área do fundo, hein? Porque você vai ver a movimentação dele Você já pega ele de surpresa Ah? Isso, não, é na área aqui, ó Do fundo, tem saída, hein? Vamos ver Isso, isso, aí mesmo Aí mesmo Isso Aqui, ó Atrás de fundo Entra o contato que você acaba ali também Pelo amor de Deus, hein, filho Tá pensando em perder um lugar Beleza, fechou Fechou, fechou Guizão vai ficar escondido ali na cozinha Eu, o produtor Vai ficar ali perto do campo Ali no barranco E a gente vai estar filmando de lá de fora O Aladim chegando em casa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chegando Volta pra gravar, volta pra gravar aqui Aqui, aqui Aí, volta pra gravar Tá gravando, já é Vai lá, vai lá Tá gravando, tá gravando Vai, vem, vem, vem Galera, a gente vai estar ficando ali em cima, ali, ó Tá vendo? Tá dando pra enxergar nada, ó E de lá de cima ali é o campo A casa do Aladim fica diante do campo E a gente vai estar lá em cima, certo? Sofre um ano a chegada dele E depois a gente vai vir aqui atrás Aqui, ó Porque como ele não vai vir aqui, ó A gente vai ficar atrás da casa O Bolívia com o celular E a gente vai estar acompanhando tudo daqui, ó Tudo daqui, ó Na casa do Aladim fica ali na casa de esquina, ó A gente vai estar acompanhando tudo daqui, ó E na hora que o Aladim estiver dando um cagasso Bolívia, aí a gente vai chegar Fazendo aquela surpresa Vamos ser o salvador da pátria dele Fechou agora? Vamos pro vídeo? Galera Eu tô aqui em cima aqui, ó O Aladim tá chegando Ele tava na casa da MS2 Tava lá no baixo pra ele não ouvir minha voz E o Bolívia, ó O Bolívia tá ali atrás do muro O Aladim chega Ele tá entrando na casa dele agora Nossa, cara, esse verde vai ser épico O Aladim tá ali atrás, ó Olha o celular dele Galera, eu vou estar descendo lá embaixo agora Que eu quero ver o susto que ele vai levar E o Aladim vai estar salvando ele Eu tô com ele Já desci Já desci Deixa eu focar aqui, o Aladim Tá fo... Tchau Tchau O Aladim, o Aladim 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 É trova Pelo amor de Deus Não é o que você faz não Olá, meu menino O Aladim Olá, Aladim Sai, meu aladim Não é o que você faz não Não, pelo amor de Deus, zé. Isso é um cagado isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, não tem coisa que você faz, não. Olá, menininho. Olá, menininho. Sabe pra lá, ó? Olá, menininho. Olá, menininho. Pelo amor de Deus. Ai, pega a câmera ali pra ele ver, cara. É. Você não viu isso aqui? Você não viu? Deixa eu pegar essa câmera e arrebentar ela. Não. Não. Eu já vi um PC aqui, ó. Pode desligar aqui, né? O que você achou dessa trollagem? Nossa, vai ter tro... Morrando nesse cara, velho. Desliga no celular. Nossa senhora, ficou passando um cagoso aqui, velho. Pode gravar aí no celular. Pode gravar aí no celular. Olá, menininho. Olá, menininho. Olá, menininho. Esse cara come jogo aqui mesmo, velho. Pensei que ia desmaiar. Olha, ela mordeu. O alas demorou pra chegar, né? Já parei a gravação, não liguei, velho. Tá zoando? Zoando? Zoando. Alô, cara. Agora eu já ia te xingar ao CGA, rapaz. Mas entra em casa sozinho, filho. Ah, você parou? Brincadeira isso aí, ó. Tchau. Tchau.